Voltando com as informações para a rede de antena 7, 7 segundos.com.br Eu me encontro aqui no centro de Arapiaca, amanhã desta segunda-feira Bastante movimentada, dia de feira aqui na cidade, na capital do Agreste Mas a informação de que dois indivíduos assaltaram essa farmácia Aqui atrás, vocês podem ver aqui na filmagem, aqui no centro da cidade, Avenida Rio Branco E de acordo com o gerente, foram roubados alguns pertences que ficam aqui Nas primeiras prateleiras da farmácia, não conseguem levar dinheiro E nem chegaram a abordar os funcionários Os indivíduos pegaram os itens que conseguiram, os dois indivíduos E fugiram, tomando destino ignorado Uma equipe da polícia também foi comunicada sobre o assalto De acordo com o proprietário, os indivíduos não estavam armados Chegaram rapidamente e pegaram ali a mercadoria e saíram tomando destino ignorado Nas ruas da cidade, com o modo do link 7segundos.com.br Rogério Nascimento